Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Minha irmã e minha irmã em Cristo, para quem não me conhece, eu sou Luz Miranda, servo do Senhor, na paróquia de São Miguel Cremação. Estou aqui em nome da comissão da festividade de nosso padroeiro, para informar a vocês que as nossas atividades tiveram que ser adiadas devido à atual situação que vivemos. Porém, o sorteio da Ação Entre Amigos, por motivo de cancelamento da Caixa Econômica Federal do sorteio da Loteria Federal, este sorteio será realizado pela extração das 18 horas do dia 4 de abril de 2020, do Curujinha. E nós estaremos informando a você que foi premiado, estaremos entrando em contato com você, para que você venha receber o seu prêmio. Será feito pelo sorteio das 18 horas do dia 4 de abril de 2020, extração Curujinha. Outras informações relacionadas à festividade, estaremos avisando a vocês através da página do Facebook de nossa paróquia. Fiquem todos na paz do Senhor.